A gente vai fazer mais ruas com menos investimentos, já que o ano vai ser um ano difícil mais uma vez, mas independente disso a gente vai trabalhar. Estamos trabalhando com as equipes próprias, estamos fazendo muita coisa aqui. A gente tem um outro lado ali que a gente está fazendo também meio fio, tampa de boca de lobo, muita coisa sendo feita aqui também pelas equipes da prefeitura. Aumentou muito nos últimos anos, sobretudo nesses últimos 3, 4 anos, mas independente disso a gente tem feito, tem buscado fazer pavimentações, estamos lá na saúde fazendo a pavimentação histórica daquela comunidade, estamos aqui no alargamento da BR também fazendo com as equipes próprias, com recursos próprios. Então muita coisa sendo feita, além de recursos próprios, com as próprias equipes da prefeitura. Tem uma turma antiga, mas muito disposta da prefeitura, que ainda nos ajuda muito. E você está vendo aqui que a gente tem usado a questão da sustentabilidade, reaproveitando o material que iria para o aterro sanitário, iria gerar um custo para o município, iria diminuir a vida útil do aterro. E aqui não, a gente está reutilizando todo o material. Vocês estão vendo que está chegando ali uma caçamba cheia de metralha. A gente tritura a metralha e utiliza ela para fazer ruas na nossa cidade. E aí pessoal, está a máquina funcionando, triturando a metralha. Vai aquele material ali que a gente está utilizando para fazer a parte, para colocar as fotos em várias ruas na cidade. A gente vai mostrar para vocês um serviço já pronto daqui a pouco. A gente vai mostrar para vocês um serviço já pronto.